Pintia! Pega a pintia! Aaaaaaah! Tu fica falando o que tu não sabe. Tu é uma pessoa mentirosa, falsa, atentiva. Eu não quero ouvir o que você tá falando! Eu não quero ouvir! Cala a boca! A única coisa que eu contei com a gente que tá do meu lado foi uma atitude com o lado, mas não o que eu quero. Sai daqui! Sai daqui, sua pirralha! Sai daqui! Ela veio falar com a minha vida, sua pirralha de uma figa. Pintia! Pega a pintia! Aaaaaaah!